Ela veio, ele estava Ela ficou, ele não partiu O amor se fez despido, entregue O eterno sim até o fim Trocou-se tudo A essência de um era do outro A escultura dos dois firmou no fogo Ao tempo do fogo consumir a ser Cinzas das cinzas E surgem eles de novo Aquele todo, aquele tudo Carbonizando o fogo não apagou Um pó infindo de onde renascem Intensidade que os transforma em um E dessa união sem igual Descobre a mais sofrida solidão Pois amor algum se basta Sozinho não Sozinho não Ela veio, ele estava Ela ficou, ele não partiu O amor se fez despido, entregue O eterno sim até o fim Trocou-se tudo A essência de um era do outro A escultura dos dois firmou no fogo Ao tempo do fogo consumir a ser Cinzas das cinzas E surgem eles de novo Aquele todo, aquele tudo Carbonizando o fogo não apagou Um pó infindo de onde renascem Intensidade que os transforma em um E dessa união sem igual Descobre a mais sofrida solidão Pois amor algum se basta Sozinho não Sozinho, não Sozinho, não Sozinho, não